O que é isso, velho? O meu ventilador. Ventilador, cara. Brincar de ventilador? Eu só gosto de ventilador. Ah, é? Eu amo ventilador. Você ama ventilador. Fala, galera. Beleza? Eu sou o Vanderlei Oliveira. E eu sou o Pietro Naterra Brasso. Pietro, Pietro é uma figura. Gente, hoje nós queremos mandar um abração para o Heitor Felipe de Goiânia. 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 Eu gosto dele. Isso aí. Heitor, tamo junto, hein? Um abração para você aí. Você tem assistido nossos vídeos aí, tem mandado um recado para a gente. Então, receba um abraço do... Pietro. Isso aí. Isso aí, galera. Bora para o vídeo aí. Assista o vídeo aí. Ficou top para caramba. Olha, tem um cara aí que... Eu fiz um vídeo de fidget spinners. Fidget spinners. Ele ficou todo desesperado por ganhar uns spinners aí. Sabia que eu ganhei um que tem cinco passos e azul? Ah, é. Assista aí, galera. Bora para o vídeo. Tchau. O que você vai fazer, cara? Vou ligar. Não, mas hoje está frio. Vai gelar aí tudo, velho. Não. Dá para frio. Tá frio, sim. Você só está brincando para eu não ligar. Não, não é para ficar ligando o ventilador, não. Está muito frio. Não, está. Está calor. Está frio. Calor. Está frio. E essa sacola, o que é? Não sei. Não sabe? O que é essa sacola, papai? Eu não sei, não tenho mínima ideia. Vamos abrir para ver o que tem dentro? Sei lá. Você acha o que tem? O que? Acho que tem alguma coisa surpresa aqui dentro. Surpresa? Tem. Não tem nada. Vamos abrir agora? Vamos ver, então. Abre aí. Não tem nada. O que é isso? O que é isso? Quanto pacote? Quanto pacotinho. Eu vou começar por esse. Ah, é? É. O que você vai fazer aí? Mas não tem como abrir? Tem sim. Tem não. Tem um jeito aqui. Tem um jeito, não. Eu acho que fosse você correr lá e pedir uma tesoura para a mamãe. Uma tesoura? É. Está bom. Eu vou fazer até uma aqui. Fala. Pede para a mamãe. Está lá junto com ela. Está bom. Gente, pode ver que chegou tudo pelo correio esse aqui. Só um spinner que ele pediu. Tem uns spinner aqui. Tem uns musical. Tem um musical que eu comprei para ele. Eu quero ver como vai ser a reação dele quando ele abrir. Conseguiu? Conseguiu a tesoura? Consegui. Ixi, nossa. Então, daqui. E eu corto. Criança, você não pode mexer com a tesoura? Só segura. Pera aí. Põe aqui. Segura para o papai que o papai corta. Segura para o papai que corta. Vamos cortar aqui. Sim, vamos. Opa. Cortou. Não está cortando nada. Deixa eu fazer assim. Isso, a tesoura não corta nada, cara. Tem que cortar. Então, assim. Será? Acho que é. Então, vai. Vamos cortar. Daqui, olha. Oh, cortou. Vamos abrir. Aqui já dá para carrar. Segura aí. Siga um pouquinho. Pronto. Vamos ver o que tem aí dentro. Abra para mim ver. O que é isso? O que é isso? O spinner. O spinner? Um branco. Um branco? Eu. Deixa eu ver. É o spinner. Caraca, velho. É o spinner musical? Será que é o musical? É. Você consegue abrir? Acho que é assim. Caraca. Sabia que eu já tenho uns spinners? Você já tem outro spinner? Eu tenho um verde e um amarelo. Ué, mas o que esses spinners estão fazendo aqui, hein? Chegou pelo correio. Eu já... Sabia que eu estava pedindo isso daqui? Você estava pedindo? Mas quem foi que entregou? Eu não vi ninguém entregar. Você quer que o papai ajude você? É. Deixa que o papai corta aí. Segura um pouquinho. Acho que tem outro atrás. Vamos ver aqui. Olha. Segura um pouquinho. Segura, 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 segura. Olha a tesoura. Ah, cortar esse... Esse plástico aqui. Consegue agora? Não. Vê se consegue. Ainda não. Ainda não? É. Está difícil? Deixa o papai cortar aqui, ó. Deixa ele. Aqui, ó. Ó. Aqui, ó. Segura. Papai cortar aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Ixi, mas segura firme. Aí, ó. Eita, aí, ó. Vê se abre agora. Agora sim. É. Já cheguei rasgando. É, eu estou vendo o desespero. Mas tira o plástico em volta primeiro, cara. Ah, eu estou louco para abrir. Tem outra aqui atrás? Você tem que tirar o plástico primeiro, velho. Se você não tirar o plástico, ele não vai soltar nunca. Aí, ó. Um preto. Olha. Ué. Mas você comprou um preto? Não. O cara mandou um de brinde para você, então. Caraca, você comprou o branco. E o cara mandou um preto de brinde. Olha aí, ó. Saiu. Olha que gira. Uau. E o preto? Vamos ver o preto. Esse preto aqui é bom. Acho que é bom. Você acha que é bom? Acho que os outros também são spinners. Será? Será que são spinners? Eu mandei muitos spinners. Você comprou muitos spinners? Demorou a chegar. Demorou? Não acredito. Olha. O preto. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. Olha. Olha. Agora vamos abrir esse aqui. Vamos abrir esse? Espera aí. O papai corta. Segura. Só segura. Erga assim. Aí. Vamos lá? Segura. É papelão. Esse aqui é firme. É papelão. Você pode segurar mais firme? Senão não tem culpa, papai. É isso. Força. 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 Vai, vai, vai. Vai, vai. Quase consegui. Vai, vai. Mais uma vez. Mais uma vez. Você viu? Você viu que saltou? Mais spinners. Não creio. Mais spinners. Não. Caraca. Esse aqui é o toca-música? Esse aqui é o toca-música? Não é? Aqui, ó. Como que você sabe o que toca-música? Esse é verde. É porque eu comprei um verde. É bem embalado. Esse bem embalado também? Meu Deus do céu. Eu vou rasgar. Você não quer o papai corte? É melhor. Não, é pra ver. Você desespera o todo. Eu quero abrir. Eu quero... Aí, ó. Caraca. Esse aí. Será que é o que toca-música? Será que é? Eu acho que é. Porque eu pedi um que toca-música verde. Era verde? Eu que toca-música. Será? Eu que toca-música. Tem o botãozinho. É mesmo. Olha. Olha. Uau. Caraca. Ele treme. Ele treme, né? Ó. Olha. Então, depois nós vamos colocar a música pra nós ouvir. Então, esse... Aí, galera. Esse aqui é um spinner que toca a música. Eu tinha um azul antes. Você tinha um azul que tocava a música? Deixa eu dar uma olhadinha. Olha, cara. Esse aqui, ó. Olha, galera. Agora vamos abrir esse aqui. Olha aí, galera. Aqui tem, ó. A entrada pra carregar. USB. Um botãozinho aqui pra... Pra ligar. Ele é Bluetooth. Agora eu abro aqui. E você coloca no celular. Ou qualquer outro aparelho que transmita Bluetooth. E ele toca as musiquinhas aí. Top, né? Vamos abrir esse aqui? Vamos abrir o outro? Vamos. Então, vamos lá. Segura aí. Segura. Vira ele assim. Assim. Vira assim, ó. Calma, rapaz. Deixa eu ajudar você. Assim. Eu tô muito preparado. É, você tá preparado. Olha lá. Devagar. Segura. Cuidado o dedo. Cuidado o dedo. Olha o dedo. Cuidado. Não mexe com o tesouro. Que o tesouro corta o dedo. Acho que abriu. Abriu? Deixa eu terminar aqui. Deixa eu terminar. Vai, vai, vai. Braça. Mas será que é outro? É o amarelinho que eu tinha antes. Amarelo? É, aquele amarelinho. Olha isso, cara. Caraca, hein? É aquele amarelinho que eu tinha antes. Eu pedi esse pra caramba. Você queria esse também? Aham. Caramba, hein? Olha a caixinha diferente. É, essa caixinha tá bem embalada, hein? Bem embalado. Bem embalado. Eu vou... Você não consegue abrir, cara? Alguém pode me dar uma ajudinha? Ah, deixa eu dar uma olhada. Olha esse aqui bem embalado, né? Também que ele tem um plástico aqui. Deixa eu dar uma olhadinha. Aqui, ó. Abre aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Abriu, abriu. Aí, ó. É o que eu quero? Esse daqui é... Não sai. Saiu? Isso é diferente. Oh, dá pra tirar. Não, mas por que tirar já, cara? Dá pra tirar. Já chegou desmontando o brinquedo? Alguém pode me dar uma ajudinha pra montar agora? Viu? Quem mandou você desmontar? E agora? Alguém pode me dar uma ajudinha? Tem que tirar. Daqui que o papai coloca. Já desmontou o brinquedo. Esse... Esse daqui... Um monte de pacote. Aí, Pietro. Esse é daqui brilhoso, né? É aquele brilhoso lá. Vamos apagar as luzes pra ver se ele brilha mesmo? Depois nós ver. Aí, ó. Brilhoso. É igual a esse daqui. Ó, esse daqui é igual, ó. É? É igual. É, mas esse aí é brutu, né? Papai, põe uma música no celular. Eu vou buscar lá meu tablet. Depois nós colocamos. Vamos abrir o outro pra nós ver. Qual é? Tem mais um? Tem. É esse aí? Esse aí já foi. Então não tem mais. Acabou. Não. Era só esses, né? Não, esse daqui não foi ainda. Foi, acho que foi todo. Não, não foi ainda? Não. Tem mais um? Caraca. Vamos abrir, então. Eu quero mais um espinho. Será? Por quê? Então segura ele do ladinho assim, ó, pro papai cortar. Ai, querido. Isso, ó. Vamos lá. Tesoura. Papel. Pé de tesoura, é isso? É, papel preto e tesoura. Mais uma fechada. Mais uma, mais uma. Pronto. Agora vamos abrir. Caraca, velho. Mais um? Ah, esse daqui eu pedi. Qual que é esse? Esse aqui é o diferente. Esse é diferente? É bem embalado. Deixa eu ver aqui, ó. Ó, Pietro. Esse aqui, ó. Ó, Pietro. Esse aqui, ó. Esse aqui é melhor a embalagem dele, ó. Ó, aqui, ó. Você abre. Deixa eu te mostrar. Ó, você abre o pacotinho aqui, ó. Ah! Não sabia? É, você tem que aprender, cara. E esse é diferente. Deixa eu dar uma olhada nesse aí. Esse aí é cheio de frescurinha, hein? Olha, parece uma estrela. Ó. Eu quero ligar essa daqui. Esse aqui é melhor, hein, Pietro? Top, né? Gostei mais desse. É? Vamos colocar a música nele, então? É. Deixa eu... Esse aqui é só. ... Se inscreva no canal.